Tá chegando o Natal e você quer dar um presente diferente aqui na Lumicabre, você tem ótimas ideias. Desde estátuas, você criou também peças como abajur com mármore travertino. Abajur e mármore travertino, quadros, todos os enfeites da loja vão estar vendo agora no Natal. E aqui você pode também decorar a sua casa com muito bom gosto, porque a gente sabe que mármore é chique, é elegante, dá um visual na sua casa. Ele tem combinação de mármore com ferro, mármore com vidro, cristal, bisotado, picuado, pra você que quer dar aquele toque especial na sua casa. Vem aqui que mármore travertino e cristal na Lumicabre. E a grande vantagem, como é fábrica, você faz o pacote que você quiser, troca tampo, põe vidro do jeito que quiser, troca a base. Acaba sendo até exclusivo do jeito que a pessoa imagina. Vai ficar uma peça exclusiva. Olha, criando uma mesa travertino pra você colocar na sua casa, no seu escritório. Inclusive, como eu já tenho agora, pra computadoras, mesas pra computador. Agora, o que faz muito sucesso aqui, vamos lá, é o rack, que pode ser com cristal ou direto com mármore. Uma mármore, três parcelas de 120, se quiser com coluna de CD, também vendemos com pequena crédito. Ou a coluna separada, também, que é muito legal pra CD. Preço de novo? Três de 120. Preço tá bárbaro. Agora, olha essa mesa, que faz sucesso, vende bastante. Olha o detalhe da base dela, que é linda. E essa é com vidro bisotado, é isso ou não? Bisotado e sextavado. A quanto? Com quatro cadeiras a escolher, três parcelas de 265. Pode ser com essa cadeira alta também, não? E vamos fazer nessa hora certa, com a cadeira alta, o mesmo preço. Segunda, sexta? Segunda, sexta, das nove às dezenove. Sábado e domingo, das nove às dezoito. Aqui na Miguel Estefano, 279, telefone 276-7655. Rua Jurubatuba 579-São-Bernardo, qual o telefone? 4-3-3-2-5-8-6-4. Teodoro Sampaio, 1381, de Esquina com a Fona, o Eugênio Leite, telefone? 8-8-3-1-8-8-7. E tem mais tempo, agora, bom gosto, a Lumi Cave, não é? Tem aqui que não falta nada. Olha a certa.